O novo PAC Seleções terá 23 bilhões de reais em investimentos para obras nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura. Quem falou sobre o assunto foi Rui Costa, o convidado do programa Bom Dia, Ministro, desta quinta-feira. O ministro deu detalhes de como será a escolha dos projetos enviados por estados e municípios. O novo PAC Seleções do Governo Federal terá um total de 23 bilhões de reais em investimentos nas áreas da saúde, educação, esporte e cultura. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, esteve no programa Bom Dia, Ministro, nesta sexta-feira e anunciou que a seleção sairá nos próximos dias. Primeiro, deixa eu esclarecer que nós não concluímos ainda. Ainda falta um ministério anunciar a seleção, que é o Ministério das Cidades. Lá nós temos obras de macrodrenagem, obra de proteção de costas, de mobilidade urbana e outras obras de apoio aos municípios brasileiros. Então, eu acredito que, no máximo em 15 dias, nós estaremos divulgando a seleção do Ministério das Cidades. Aí nós completaremos 100% de anúncio do PAC. São quase 7 mil obras previstas no país. Rui Costa explicou alguns critérios que serão usados para a escolha dos projetos elaborados por estados e municípios. Nós procuramos preencher a partir de critérios técnicos. Vou dar um exemplo a você. A questão das maternidades ou das unidades de casa de parto. Portanto, o Ministério das Cidades identificou os vazios assistenciais do país inteiro e classificando aqueles vazios muito graves, médios e pouco graves, vamos chamar assim, para quantificar naquela micro região ou naquela macro região a existência de algum serviço materno infantil. Então, a partir dessa classificação, nós priorizamos, colocando evidente as maternidades e as casas de parto naqueles vazios maiores, naquelas situações mais graves, já que não poderíamos atender a todos. O ministro informou ainda que tem sido grande o apoio dos parlamentares, que colocaram emendas para obras de infraestrutura em suas regiões e reforçou a disposição do governo em atender as solicitações. Os senadores deputados podem indicar e nós, em alguns itens, nós estamos dando, inclusive, um plus, como a gente chama. Eu vi publicado na imprensa que até diz o governo indique um e leve dois. Pague um e leve dois. Pague um e leve dois. Mas é para estimular que as emendas sejam colocadas naqueles equipamentos que cuidam de gente, que cuidam das pessoas. O ministro da Casa Civil destacou também a importância das pessoas entenderem a questão dos procedimentos para o início das obras. Segundo ele, é necessário informação para que a população saiba como é cada etapa. É de compreender que quando você anuncia um programa desse, vai construir um metrô. É evidente que quando você anuncia a construção de um metrô, anuncia a construção de uma escola, você não começa no outro dia a obra. Você tem que licitar, se já tiver o projeto, que é o caso de uma escola, de uma creche, já tem um projeto. Mas você tem que publicar o edital de licitação. O edital de licitação, em geral, dura no mínimo 30 dias. Eventualmente, se tem mais de uma empresa disputando, pode ter recurso administrativo dessa licitação. Enfim, em geral, 60, 90 dias é quando, depois da licitação, você vai ter o início da obra propriamente dito.